Música Nós sentimos honrados pelo privilégio de estar participando aqui, porque muita coisa aconteceu em Minas Gerais. Nós temos grandes nomes na política brasileira, como Juscelino Kubitschek, entre outros. E aqui é o seguinte, nós mineiros, a gente costuma, nós somos políticos de natureza e a gente gosta de falar com o conteúdo. E realmente o conteúdo, a Fundação Pesciato Brama, ela tem feito a formação interessante, lógica e ética dos militantes políticos. Então, esse lançamento para nós aqui é uma prioridade, é uma coisa muito importante. Quanto à questão da reforma política, eu não estou vendo a reforma política, estou vendo uma contra-reforma. Estou vendo um avanço atrás, desavanços, ou seja, um retrocesso. E eu acredito em reforma política quando você faz uma constituinte exclusiva, quando as pessoas que vão fazer a reforma política, elas não estão envolvidas nesse processo que está aí. Porque quem está eleito com esse processo não tem interesse em fazer uma coisa diferente. Seria legislar em causa própria como está acontecendo com essa bancada conservadora que está acontecendo aí. A reforma política tem que ser uma reforma que coloque o brasileiro, coloque o Congresso com mais cara de povo. que tenha sindicalista, que tenha negro, que tenha mulher, que tenha representante do comércio, que tenha representante de dona de casa, ou seja, que seja um Brasil mais plural. Eu gostaria muito de ver negro lá nas bancadas, eu gostaria de ver sindicalista eleito, gostaria de ver estudante, gostaria de ver gente. Eu não vejo gente, eu vejo uma elite. E essa elite, ela defende plano de saúde, defende os seus próprios interesses do comércio, do setor financeiro e a questão da agrária mesmo, agrária do ponto de vista do pequeno consultor, da pessoa que produz mesmo, não estou vendo lá. Eu vejo ruralista, eu vejo a medicina privatizada, educação privatizada, eu quero ver povo, eu já começo vendo povo com esse lançamento. Eu estou super satisfeito e quero agradecer a Fundação Penseu Abrano por nos dar esse pontapé inicial. Pode contar conosco. Fundação Penseu Abrano